O documento conciliar Lumen Gentium, Luz dos Povos, no primeiro capítulo, fala do mistério da igreja. E neste mistério da igreja, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois disso, nos fala de diversas imagens que a igreja tem e imagens com as quais ela pode aparecer. Mas no segundo capítulo da Lumen Gentium, vem mais do que uma imagem, uma realidade que o Conselho deixou para nossa consideração. A igreja é o povo de Deus. E como poderíamos aprofundar o nosso pensamento na visão da igreja povo de Deus? Primeiro, vendo-nos todos nós como o povo de Deus. Aí então não há distinção, não há diferença. É povo de Deus o bispo que governa a igreja, que dirige, anima a igreja. É o sacerdote que está à sua frente, que celebra, que administra os sacramentos. É a vida religiosa, os religiosos, as pessoas consagradas a Deus pelos votos de castidade, pobreza e obediência, por uma doação total da sua pessoa a Deus. E também é povo de Deus. E até eu diria mais pelo número, a multidão dos cristãos leigos. Porque o que faz o povo de Deus é o batismo que todos nós recebemos. Esse batismo que já é a nossa, a semente da nossa santificação, da nossa santidade. E por isso mesmo todos nós somos muito irmãos, enquanto em todos nós perpassa a semente, a seiva, a vida de Deus mesmo, a graça santificante, a graça de Deus em nós. Nós somos de fato o povo de Deus. Diferentes os membros, um membro um do outro, mas diferentes nós todos temos a mesma vida. E por isso mesmo devemos ajudar-nos mutuamente. Cada um com as suas atribuições. E alguns são até escolhidos por Deus, não por merecimento próprio, mas por um desígnio de salvação que Deus tem para a sociedade, para o mundo e para toda a humanidade. Então escolhe alguns, como escolheu os apóstolos, 12 apóstolos, sobre os quais ele, como dizia, ele solidificou a igreja que ele instituiu. E assim, até hoje, há os bispos, os sacerdotes que animam a igreja, mas também, por que não, também os fiéis. Há uma distinção, é claro, até essencial. Há daqueles que trazem o sacerdócio ministerial, esses têm uma nova geração, um novo nascimento, escolhidos como os apóstolos. E aqueles que vivem o sacerdócio comum, o sacerdócio de participação no próprio sacerdócio de Cristo. Nós, cristãos, somos como intermediários entre Deus e o mundo. Nós, cristãos, podemos ser, como é escrito no livro do começo da igreja, nós somos um pouco a alma mesmo, o rosto de um mundo que é abençoado por Deus. Deus, nosso Senhor, abençoe essa nossa reflexão e nos dê a graça de sermos dignamente membros do povo de Deus, ou o povo de Deus nesta terra, no meio da humanidade a qual nós pertencemos. Amém. 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 Amém.